O balão Não fica sentado aí que não come O balão Vem para lá Vem para fora Vem para fora Vem para fora Vem para fora Estava com o bifo ao clicio Você assistiu, né? Estava com o bifo ao clicio Talvez eu me curtiu bem Trabalhava de dia Eu ia com o bifo ao clicio Eu ia com a escola Vocês chegavam na escola O risco é seu O risco é seu Vai burlar O risco é seu Se não, vai me perguntar Localista Legal Aqui Algumas Não conseguem Mas quero te dar R$ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL